Sr. Cully, aqui é Michelle Dupré, sua vizinha. Eu acho que viu seu filho rondando a minha casa de novo. E se for ele, desta vez eu vou ter que falar com a polícia. Alô? Alô? Sr. Cully, eu acho que viu seu filho... Ele está morto. Meu filho está morto. Ele se enforcou. Oh, meu Deus. Atenção, já que você está com as três, dois e... E três, dois e meia. Entrar em contato com a central. Temos um chamado de emergência nas imediações da estação. Você sabe o que é isso? Alô, central, aqui é a 3256. Estamos a caminho da estação pela Avenida Oeste. Nenhum movimento... Nunca já é a gente, ficou distante. Unidades próximas à Avenida Berson. Suspeito de assalto conduzindo veículo setã vermelho. Não, 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 não. Mamãe, mamãe! O que foi? Que eu quero ir no meu armário. O que? Querido, você viu? Não, não tem bicho-papão. Mas não era o bicho-papão. Era um homem. Você ouviu? Não, mas ele falou comigo. E o que ele disse? Eu não sei. Eu estava dormindo. Bem, então talvez tenha sido um sonho. Talvez. Você acha que consegue dormir de novo se eu prender bem as suas cobertas? Pode ser. Tá bom. Vamos lá. Agora? Durma bem, tá? Vou deixar a luz acesa. Tchau. Boa noite, querido. Boa noite, mãe. Eu te amo. Eu disse que ela não acreditaria em você. Eu disse que ela não acredita 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 em você.